Olha aí rapaziada, mais um vídeo aqui da ponta aqui ó Que liga Bom conselho pro Poço do Cosmo aí Deu uma baixada a água, mas De carro não dá pra passar não, nem de carro nem de moto Só passa de pé De pé ainda passa, agora De carro e de moto passa não aqui Aqui no riachão Muita água ainda, correndo ainda Elevou um pedaço da ponta ali Tem uns bueira ali tapado Tapou uns bueira ali Amém Vamos lá. Vamos lá.